Música 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 O cara, é isso mesmo! Cuidado para você mudar de pé pra frente? E aí ela fica muito triste, de dar a terra! Não tá imitando nem de ficar com o cavalo! Não sei lá que parede que você não quer passar! Não sei lá, não sei lá, sabe a boca na boca do cavalo! Não sei lá, não sei lá! Não sei lá, não sei lá! Vão para o cavalo! Não sei lá. Não sei lá que não tem que ficar com o cavalo! ... Você sabe como o que está se fazendo? Como eu sou, eu tenha aprendido os ímpedos! Você pode fazer isso! Com o que está que está fazendo? Vamos para o que há! A o que está fazendo, tem que viver? Você não está me medo! Não está mais só que você saia! Você não está me medo! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem a garota, chude na bari! A co? Carina bari? A gente vai ficar lá, Carina! Lá, carina! Tu tá aqui, cara! Põe cá, tem brisquinhas! Hei, bari! Como é que você vai ficar com os anos? Tu, men! Tu vem ficar com os anos? Você vai ficar com os anos? Hei, mas é uma garota! Mas tu que é o tempo? Não é muito tempo! E aí, opa! E aí